Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os olhos bem pretinhos, tenho os cabelos escuros na altura dos ombros, estou meio presos hoje, estou vestindo uma blusa azul com umas folhas brancas e pretas e estou aqui no estúdio da Multirio, prontinha para a nossa aula. Pessoal, na aula vamos calcular com a professora Lini, vocês aprenderam mais sobre as relações inversas da matemática, não foi? Vocês lembram? Pois eu lembro. E esse conhecimento é muito importante, principalmente na resolução de problemas. E hoje nós vamos falar mais sobre esse assunto. Gente, a nossa aula de hoje é sobre curiosidades. E a primeira curiosidade de hoje é sabermos exatamente o que é uma operação inversa. O que são essas relações inversas? Gente, em muitas ações do nosso dia a dia, existe a sua ação inversa. Por exemplo, quando a gente abre uma porta, quando a gente fecha uma porta, quando a gente coloca a chave na fechadura, quando a gente tira a chave da fechadura, quando a gente abre uma mochila, quando a gente fecha uma mochila, né? Na natureza é assim, né? No dia a dia é assim. Sempre existe uma ação inversa de abrir, de fechar. Ah, quando a gente sobe uma escada, a gente desce depois a escada. Sempre tem uma relação inversa, seja abrir, fechar, subir, descer, colocar, retirar, né? E na matemática é a mesma coisa. Existem as operações inversas da matemática. É isso aí, gente. A operação inversa da adição é a subtração. Tem até um exemplinho aí, tá vendo? 2 mais 3 é igual a 5. Ah, mas aí a operação inversa vai ser como, prof? Olha lá, a gente pega o resultado dessa soma e diminui com uma parcela dessa soma que a gente fez. Pode ser 5 menos 2, que vai dar 3, ou 5 menos 3, que vai dar 2. Esse é um exemplo bem básico. E também temos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Olha a Dandara e a Joana aí refletindo sobre um probleminha matemático. Mas isso aí, gente, vocês já viram com a professora Aline, né? É só para recordar. Pessoal, vocês sabiam que quando a gente está lá resolvendo um cálculo de adição, ou de subtração, ou de multiplicação, ou de divisão, nós mesmos podemos corrigir as nossas continhas? É! Você mesmo aí na sua casa, lá no seu cálculo, tem um jeitinho. Que você pode corrigir sozinho para ver se a sua conta, se o seu cálculo está certo ou se está errado. Mas o que é isso, prof? É, gente, sabe qual é o nome disso? Prova real. Porque na matemática nós trabalhamos com as operações inversas. E essas operações inversas também têm esse nome. Prova real. Ah, vocês já tinham ouvido falar em prova real, né, gente? Por exemplo, se você está aí resolvendo um cálculo de adição, você faz a prova real com a operação inversa da adição, que é a subtração. Ou se você está fazendo um cálculo de subtração, a prova real vai ser de adição. Se você está fazendo de multiplicação, a prova real vai ser de divisão. E se você está fazendo divisão, a prova real vai ser de multiplicação. É isso. A gente tem que utilizar as operações inversas, assim como estão nos exemplos aí. Percebam, gente, que quando vocês estão resolvendo algum problema matemático, você sempre pode utilizar a prova real para verificar se o seu cálculo está correto. Tá? Mas para a gente colocar isso em prática, a gente vai ver um probleminha agora. Joana tinha muitos livros em sua casa. Depois da Feira do Livro, em sua escola, ela levou para casa mais 15 livros, ficando com um total de 80 livros. Quantos livros a Joana tinha em sua casa antes da Feira do Livro? E aí, gente, preparados para resolvermos esse problema? Vamos dar uma olhada no quadro agora. Gente, para organizar, para resolver esse problema, nós vamos organizar os dados desse problema aqui no quadro. Então, a gente tem lá dizendo que a Joana tinha um determinado número de livros na casa dela. Eu vou representar o número desses livros por um quadradinho, ó. Certo? Esse aqui está representando, tem um número escondido ali atrás. A gente sabe que, somado a esse número, vieram 15, que foi a quantidade de livros que a Joana trouxe lá da Feira do Livro. E a gente sabe que esse número de livros que ela já tinha, mais essa quantidade de livros que ela trouxe da Feira do Livro, deu quanto? Também é um dado que o problema nos traz. Então, gente, isso aqui é um probleminha clássico de operações inversas. Ai, por que, prof? Porque a gente sabe que, se determinado número, somado a outro, deu esse resultado, a gente vai entender que esse resultado menos uma parcela dessas, porque, olha, isso aqui é a soma dessas duas parcelas, certo? Se a gente pegar esse resultado e tirar uma dessas parcelas, a gente vai descobrir quanto vale a outra parcela. Até porque a gente sabe que a operação inversa da adição é o quê, gente? A subtração. Então, vamos calcular assim. Para a gente descobrir isso aqui, a gente vai ter que pegar 80 menos 15, e aí a gente vai descobrir o valor desse quadradinho. Vamos armar aqui esse cálculo para a gente descobrir. 80 menos 15, 0 menos 15, menos 5, não dá, né, gente? A gente vai ter que transformar aqui uma dezena, tira uma, passa uma dezena para cá, e agora sim, 10 menos 5, igual a 5. 7 menos 1, 6. Então, a gente tem que esse quadradinho é igual a 65. Mas a gente ainda tem que conferir. Vou deixar essa continha aqui, ó. guardada. E a gente vai conferir. Vamos ver se vai dar certo. 65 mais 15, dá quanto? Vamos fazer a operação inversa dessa daqui, ó. 65 mais 15, vai dar. 5 mais 5, 10. 1 mais 6, 7 com mais 1, 8. 800, gente! Igualzinho! Está vendo? Não falei que ia dar? Deu certinho. Então, qual é a resposta que a gente vai colocar nesse problema? Quantos livros a Joana tinha na casa dela antes da Feira do Livro? Resposta. Joana tinha 65 livros. Ai, gente, a Joana podia ser minha filha. Eu ia ficar muito orgulhosa. Olha a quantidade de livros que a menina tem. Uma leitora admirável. Agora vamos dar mais uma olhada num outro problema. Carlos levou uma boa quantidade de docinhos para sua festa de aniversário na escola. Em sua turma, há 30 crianças. Os docinhos foram distribuídos em quantidades iguais entre os seus colegas, ficando 5 docinhos para cada criança. Quantos docinhos o Carlos levou para a festa? Vamos organizar os dados desse problema aqui no quadro de novo. A quantidade de docinhos que o Carlos levou, eu vou representar com um quadradinho. Gente, ele distribuiu essa quantidade em números iguais para os seus colegas. Distribuiu, traz uma ideia de que, gente? Divisão. Muito bem. Então a gente tem uma quantidade que foi distribuída entre quantas crianças que tinha na turma do Carlos? 30 crianças. Então, olha só. Essa quantidade de docinhos divididos por 30 crianças, deu quantos docinhos para cada criança? 5 docinhos. Esses dados todos aqui, o 30 e o 5, são números que já estão no problema. E agora, gente, como é que a gente faz para descobrir que número é aquele ali que está escondido? Vamos pensar rápido. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, se a gente tinha um número que foi dividido em 30 partes iguais e ficou 5 para cada um, a gente vai ter que pegar essa quantidade, esse resultado dessa divisão, e multiplicar pelo número em que esse outro número foi dividido. Entendeu? Vamos lá. A gente vai pegar, então, esse total, que é o 5. Vamos multiplicar por 30, que vai ser igual a quem? Ao nosso quadradinho. Vamos calcular. 30 vezes 5. Se você tiver com pressa aí, faz na calculadora. Olha aqui, ó. 0 vezes 5 dá 0, 5 vezes 3 dá 15. Então, a gente tem aqui que o quadradinho é igual a 150. Uau, ele levou 150, mas, gente, professora, eu ainda estou com dúvida. Aí, você faz a conta inversa. Você pega aqui, ó, o quadradinho, você transforma, bota 150 divididos por 30 e vê quanto que vai dar. Vê se não vai dar 5. Faz aí na calculadora. 150 dividido por 30. Gente, dá 5, 5 eu já fiz na calculadora, dá certinho, tá? Então, a resposta ficou quantos docinhos ele levou para a escola? Levou 150 docinhos. Beleza? E é isso, gente. Na dúvida, faz a prova real. Vamos utilizar as operações inversas, agora com baixa de consciência, tá bom? Um beijo, até a próxima.